Estamos no posto de saúde da Vila Nápolis E aqui encontramos um bocado de pessoas sendo atendidas A senhora está sendo bem atendida hoje? Gosta desse posto aqui, o pessoal atende bem? E o doutor médico atende direitinho? Como é seu nome? Obrigado, Cícero A mão não passa aqui, tem uma jovem sendo atendida Moça, demorou seu atendimento? Demorou seu atendimento? Não Foi legal, está sendo bem atendida realmente? Sim Como é seu nome? O médico demora um pouco, né? O médico demora um pouco? É Nas carreiras feitas, aquela reportagem que saiu no Fantástico Acaba atendendo em um minuto, né? É, tá certo Sim, como é seu nome? É É de Ney Obrigado, é de Ney Vocês dois aqui, esse casal bonito aqui Está demorando o atendimento de vocês? Como é que está? Estão sendo bem atendidos? Está bom, está bom Certeza mesmo? Certeza, absoluto Se tiver alguma coisa a reclamar, reclame, porque a vez é agora A vez é agora, mas está ótimo, está bom Então, muito obrigado O senhor já viu a obrigação do povo aqui O senhor, bom dia, senhor Demorou muito para ser atendido? Bom dia Bom dia Demorou muito para ser atendido aqui? Não Como é o nome do senhor? Oswaldo Pereira da Silva Oswaldo Pereira da Silva Então, estamos aqui no Porto da Vida Nápis Agradeço a todos vocês por terem participado desse pequeno vídeo Que vai para o Facebook da Saúde Para o arquivo, viu gente? Obrigadão Vou invadindo aqui o post Vou ver aqui como é que está o pessoal Bom dia Eu queria que você falasse Não fuja E aí, está tudo bem? Como é que está a sua inspeção aqui nesse post, moça? Aqui está tudo ok O que a gente está observando aqui Estamos conversando com a técnica Não está faltando nada Não está deixando nada a desejar Em relação aos raciões Não está fazendo a força, né? Para tentar melhorar, né? Acho que A gente todo dia tenta melhorar Não responde Então, muito obrigado pela atenção, viu? Tchau Bom trabalho